Corta, corta! Pararara! Tamo de volta! Bruno Conte recebe do cambiaço! Bate na trave! E o cambiaço não chega pra completar! E o Sérgio perdeu a bola pro Flávio Argolo, derrubou o Flávio Argolo, hein Sérgio? Pediu desculpa e tomou o cartão amarelo. Apesar de pedir desculpa pro Flávio Argolo, reconhecer que exagerou, o Sérgio recebe o cartão amarelo. Vem! 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 Caraca, só que você derra agora, hein? Porra, uma bandida dessa! Vem! Vem! Ô, Rodrigo! Olha aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Ô, meu amigo, obrigado, hein! Obrigado, Rodrigo! Bom domingo, hein! Valeu! Valeu, obrigado! Pera aí! Vamo lá, gente! Vamo apertar essa saída de bola! Obrigar eles a quebrar essa bola do goleiro! Vamo lá! Vamo! 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 Empurrar eles pro campo deles! Isso! Datena! Marcelo planta mais! Vai liberar o Digg pra jogar! Vamo! Vamo! Vamo rodar a bola! Ô, Evandro! Troca com o Castelo! Porra! Porra! A gente mexeu no time pra isso não acontecer e tá acontecendo, porra! Castelo! Porra! Vai, Castelo, pra área! Deixa o Evandro pro Valmeiro! Cerezo bobeou! Bruno Conte! Jocinho! 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 Quem vai sair? Jocinho! Jocinho! O que vai jogar? Mudança Milton Leite sai e entra a casa Henrique No time da Croácia Cerezo vai pelo Japão Vai Cerezo! Marcelo, abriu tudo, tá? Você fica Vem, Bruno! Vamo ver o que vai acontecer Paulinho, segura um pouquinho O Digg se mandou O Digg tá jogando de pivô Isso, Paulinho Vira o jogo, vira mais Vamo ocupar esse meio aqui Sabato a liberdade Jack Chan ganhou do Hebe, Castelo Opa, opa Carlos Henrique Peraí! Cartol, maior pra casa Henrique Olha só Olha só, a bola bem longa Tem só o Digg brincando num monte de quadriculado Ah, vai mais um encostar no Digg O... O Hebe tá machucado O Hebe tá tudo bem, já levantou Já tá recuperado o Hebe Castelo! É... Errou parte da hora de cobrar a volta Cambiaço Sem falta, vamo cercar Sem liberdade Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Cerezo ganhou do Damon Hill, lá vai O... Mesqueirando Andou pra vó, olha, tiro de meta Cartão? Sérgio Sérgio e o Chapelein Tá pendurando o time todo da Croácia, hein O Sérgio tomou o cartão amarelo O Chapelein tomou o cartão amarelo E o Carlos Henrique tomou o cartão amarelo Vamo lá Vamo lá Castelo Excelente, excelente Cerezo Vai Cerezo Vai Cerezo Parece alguém pra jogar com a Evandro Vai Cerezo Eu já fiz uma assistência Vai Cerezo Para que vai de primeira, Castelo Deu até escota agora Porra Olha, o Castelo chegou Parou! Para, 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 para Ele pode ter dado falta no castelo Já acordamos na área essa O castelo está machucado Vamos fazer isso aí de hoje, é uma pausa Voltamos em seguida com o show de artistas Você levantou? Paulinho Vai recomeçar Ô Paulinho Paulinho Ô Paulo Paulinho Ô Paulinho Fala com o Edilo que está aqui Edilo 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 Edilo, avisa do tempo É quase 5 minutos para cobrar uma falta Dá um toque Ai meu Deus Continua, continua, recomeça o jogo Batista Cruzou, Cerezo Eber Ganhadinho Foi ganhadinho Vai mais gol Olha o Jack Show Vamos apertar essa saída de bola Obrigado a rachar É nosso, é nosso, é nosso Ó o Gerardo Ó o Gerardo Sabe o chão, Marcelo Bruno Conte Éber Sem espaço Nada, não foi nada Vamos jogar, vamos jogar Cerezo 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 Masquerano Ding Masquerano cruza Furou a chance Olha o Ding Tá pedindo um pau Tá ali Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Voltamos já Vamos lá Vamos fazer o seguinte